Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, seguinte, é hoje, hoje é o dia da atualização 3.3 do Venglory E nessa atualização o Venglory finalmente terá o Joinstick Isso aí meu parceiro, o Joinstick chega ao Venglory hoje O Joinstick é uma questão que divide opiniões Todo dia, todo momento que abro os grupos do WhatsApp, do Facebook Que eu vejo a comunidade falando sobre o assunto Nos vídeos postados aqui no canal, nos comentários Cara, as opiniões são muito divididas Não é algo que está sendo aguardado por todos É algo meio odiado por alguns e amado por outros Muitas pessoas afirmam que o Joinstick é realmente o fim do Venglory Que o Venglory está cavando a própria cova Que a Senk está matando o seu jogo com essa atitude E muitas pessoas perguntaram Jeff, sua opinião sobre isso No último vídeo, quando coloquei aqueles memes brincando Muitas pessoas acreditaram que eu não gostei da notícia e que eu estava zoando Cara, zoação faz parte, eu sou brasileiro assim como você, pai Porém, eu tenho que bater palmas para a Senk Porque realmente, acrescentar o Joinstick foi uma escolha certa Foi uma escolha boa E essa decisão foi tomada no momento certo Porque realmente, o Venglory necessita de mudanças para poder sobreviver E aquela questão, para sobreviver é preciso se adaptar E é exatamente o que o Venglory vem fazendo Desde o início de tudo, a proposta do Venglory foi um mapa 3 contra 3 E um modo de controle diferenciado, avançado Porém, essa proposta não funcionou tão bem Apesar do jogo ter ficado muito bonito A mecânica funcionar bem Em questão numérica, não foi tão boa O Joinstick, muitos afirmam ser algo fácil Como se o fácil fosse algo ruim Mais fácil não quer dizer que é ruim Pelo contrário Se o Joinstick é uma forma de controle fácil Então é ótimo Assim facilita que as pessoas possam jogar Mas isso não quer dizer também que ele é tão limitado assim Para não servir para um nível profissional Que apenas o Tox Queen funcione no mundo profissional do Venglory O que eu penso sobre essa questão é o seguinte Que o Joinstick, para alguns heróis, será algo muito bom Que trará até vantagens em relação ao modo anterior de controle Porém, acredito que nem todos heróis terão essa facilidade aí com o Joinstick Como, por exemplo, o Ozo Que é o que a galera está com mais receio de ser prejudicado com o Joinstick Acredito que o Ozo será realmente melhor com a forma de comando anterior Mas outros heróis, atiradores, heróis que não têm habilidades Que precisem de um foco com dano em área Ou que possam apenas atirar, ficar kaitando Cara, terá uma facilidade tremenda com o Joinstick Eu vi um vídeo recentemente do meu amigo Flash Mostrando o kite com o Ringo E com outros atiradores também Ficou absurdamente fácil Mas isso não quer dizer que é ruim Eu sei que a galera levou muito tempo treinando o kite Ou talvez nem tanto tempo assim Porque não é tão difícil assim É bater e andar Só que tem que ter noção também da velocidade de ataque do seu herói Não era algo tão absurdamente difícil Que precisou treinar durante meses Não, foi algo até que simples Não era algo tão difícil assim Porém agora ficou ainda mais fácil Todo mundo vai conseguir kaitar sem problema algum É só segurar o analógico e segurar o botão de atacar Pronto, ele vai ficar kaitando ao infinito Eu tenho certeza que essa decisão de acrescentar o Joinstick O 5 contra 5 Recompensa de Rank E agora também chat de voz no jogo Não foram decisões fáceis para Senk Porém, tudo isso precisou ser feito Porque o Vinglory estava muito saturado Ele precisava evoluir Ele precisava ter a oferecer O que os outros jogos da mesma categoria tem a oferecer E é isso que o jogo está fazendo para sobreviver A galera tem que ficar feliz por ver o jogo evoluindo Pessoal, é necessário mudar É necessário evoluir Para continuar sobrevivendo firme e forte E não acabar indo à falência Durante todo o processo de anúncio do Joinstick A Senk deixou muito claro É opcional Vocês lembram do vídeo que falei sobre Joinstick no Vinglory? Cara, aquele vídeo dividiu opiniões Mas realmente o que falei naquele vídeo Se tornou realidade E da mesma forma No vídeo eu deixei claro a todo momento Se for de forma opcional Que só agregue Ótimo A agregar sem retirar É lucro E é o que a Senk está fazendo Eles deixaram claro É opcional E eu tenho certeza de uma coisa Muita gente que está falando mal do Joinstick Agora Deve estar muito Mas muito ansioso Para finalmente jogar no Joinstick E se não tiver Eu aposto Que depois de uma semana O cara não quer saber Dos comandos convencionais do Vinglory Vai ficar só no Joinstick Aí nesse momento tem alguém falando Não, de forma nenhuma Você é louco Eu duvido, cabra Se é assim Então não teste, cara Nem teste o Joinstick Eu duvido que você não está ansioso Mesmo que você não esteja ansioso Para a chegada desse Joinstick Tenho certeza Que futuramente Você vai jogar Vai ter algum herói Que você vai preferir com o Joinstick E particularmente, pessoal O bacana do Joinstick Que eu gosto É a comodidade, cara Eu consigo jogar em qualquer local Deitado Eu posso jogar também na mesa Que é o convencional Porém, da forma anterior Do Vinglory Eu jogava com os dedos indicadores E só poderia jogar Com o celular em uma mesa E agora não Vou poder jogar em todo local Até deitado na cama de dormir Eu vou estar lá Jogando Vinglory Assim como eu jogo Outros jogos Meu parceiro Eu estou animado Para o lançamento do Joinstick Eu juro Eu sei que essa semana O canal ficou meio carente De Vinglory Tivemos poucos conteúdos E nas lives Na Cube TV Também Mas, pessoal Isso é porque Não tem muito o que fazer O Vinglory realmente está saturado Eu não tenho mais O que produzir Apenas trazer Mais e mais Remplays E seria Mais e mais do mesmo Eu estou ansioso É para o lançamento Do Joystick Porque aí sim Dá para trazer Partidas bacanas Para vocês aí Porque vai ser Praticamente um novo jogo Vinglory com Joystick E no 5 contra 5 É um jogo novo Porém Eu quero testar No 3 contra 3 O 5 contra 5 É algo que ainda Eu não consegui comprar É algo que ainda Acredito que precisa De muitas mudanças Já dei sugestões Também no que precisa mudar Para se tornar O modo mais competitivo O modo melhor E o modo principal De jogo Que é o que a Senk Está tentando fazer Eu acho que o 5 contra 5 Pode dar certo Porém Precisa de algumas mudanças Para poder chegar Até onde pode chegar O gráfico está lindo O mapa está maravilhoso Mas precisa de algumas mudanças Meu hype Está tanto Meu parceiro Que já garanti aqui O meu Joystick Para jogar o Vinglory É rapaz Já garanti meu controle Em Joystick Para jogar o Vinglory O Arena Ovelo Lineage O PUBG Mobile Esse Joystick Aqui é maneiro demais Quem quiser adquirir Esse Joystick Aqui eu vou estar Deixando o link Aí na descrição Você que a galera Está muito afim De garantir Um Joystick Como esse aqui Porque ele serve Para qualquer jogo Não precisa utilizar Bluetooth E o bacana dele É que ele traz Mais conforto Você joga tranquilo Ele vai se adaptar Aqui A muitas telas Diferentes Ele vai se adaptar Ao tamanho do seu celular Também tem entradas Aqui para fone E USB Também para você carregar Se precisar Se você não quiser Usar aqui O analógico É só puxar para a lateral Ele serve apenas Como um apoio Que vai melhorar Aí a forma Que você segura O celular Sem esquentar a mão Tudo mais Então já garanti O meu para a atualização De hoje Do Vinglory Então nas lives Nos vídeos de Vinglory Aqui do canal Meu parceiro Pode ter certeza Esse controle aqui Estará presente E sempre Já garanti Aguardando aí Essa atualização E meu parceiro Eu estou no hype Só aguardando Para poder inaugurar Lembrando que o link Está na descrição E vou deixar No comentário Também fixado Agora é o seguinte Pessoal Já expus Minha opinião Sobre esse assunto Agora gostaria De saber A sua opinião Isso aí A opinião De você Que está me assistindo Nesse momento O que você acha A respeito Do joystick Aproveita E comente Um pouco Também Sobre O 5 contra 5 E pessoal É o seguinte Como vocês podem ver Mudei um pouquinho Aqui O formato De vídeos Aqui do canal É como eu falei Sobre o Venglory É necessário mudar Evoluir Para continuar Para sobreviver Para crescer Para crescer Mais forte Cada vez mais E agora Fiz essa mudança Aqui Mostrando um pouco Da minha área De trabalho Para vocês Eu espero Que vocês curtam Conto demais Com esse feedback Para poder dar Continuidade Com esse formato Aqui Por favor Não esqueça De avaliar Esse vídeo Com um joinha Compartilhar Com os amigos E se você For novo Aqui no canal Clica no botãozinho De inscrever-se E ativa as notificações No sininho Para ser notificado Sempre que tiver De novo Pessoal Lembrando Muito importante Toda noite Estou fazendo live Lá na Cube TV Beleza Live na Cube TV Toda noite A partir das 6 horas Da noite Vai até 0 horas Meu parceiro Às vezes Vou até as 2 Da madrugada E hoje a noite Terá live De Venglory Testando aí O joystick Conto com a sua presença Cola lá No nosso canal Da Cube TV Baixa a Cube TV Aí na App Store Na Play Store Links aqui Na descrição Abaixo do link Para adquirir O joystick Beleza Vou ficando por aqui Ah não esquece Depois que baixar O Cube TV Pesquisa lá Por Jeff Oliver Tá bom Grande abraço Fique com Deus E até a próxima Tchau